Olá queridos, a paz do Senhor, nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal Pastor Jefferson Malvis, todos os dias nós estamos aqui em oração pela tua vida e neste momento nós oramos por quebra de maldição e pelas causas impossíveis, por isso eu quero convidar você a estar conosco até o final para receber esta oração, você que precisa de uma oração, de um milagre, você que tem uma causa impossível eu quero orar pela tua vida, quero orar por você, você que conhece alguém que precisa desta oração já compartilha este vídeo com esta pessoa ou já representa ela também nesta oração porque eu tenho certeza que através do nosso clamor o Senhor vai te alcançar e vai entregar a vitória que você veio buscar aqui não é em vão você estar aqui neste vídeo não, Deus tem vitória para a tua vida, para a tua casa você pode ter absoluta certeza que através da sua fé você vai receber um milagre porque para Deus nada é impossível, então se você colocar diante do Senhor a sua necessidade Deus vai entregar a vitória para a tua vida, porque todos aqueles que se apresentam diante dele através da fé recebemos milagre e você vai receber aquilo que você veio buscar aqui tem fé? crer nisso? então vamos fazer o seguinte, já deixa seu like se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todas as orações que nós postamos aqui pela manhã às 6 horas, nós temos a oração do dia esse horário às 15, nós sempre temos aqui a oração por quebra de maldição e das causas impossíveis e às 18, sempre estamos aqui no ato profético dos salmos 91 então você só tem a ser edificado através da sua inscrição no nosso canal e fazer parte da nossa família se inscreve, ative o sininho, já exerça a sua fé colocando nos comentários aí o seu nome e o seu pedido de oração pode colocar o nome das pessoas, a sua família, Deus vai te entregar a vitória irmão você precisa ter fé e acreditar e vamos fazer também aí o seguinte, você vai entrar aqui na descrição vai me seguir lá no Instagram, vai me seguir no TikTok por quê? porque lá também tem muito conteúdo para edificar a tua vida lá tem trechos de pregações, vídeos para você colocar no status, reflexões coisas que nós não postamos aqui, porque o nosso canal é voltado 100% para oração então você vai me seguir lá e vai acompanhar o nosso ministério e tem muito conteúdo para edificar a tua vida tem um link para o nosso grupo de WhatsApp também nosso grupo de oração e também tem aí a nossa chave Pix disponível aqui na tela na descrição, nos comentários para que você possa fazer a sua oferta para a nossa campanha missionária das cestas básicas isso mesmo, você pode nos ajudar você pode estar ofertando, ajudando uma família através da sua oferta você vai estar abençoando através da sua boa ação nós vamos estar aí comprando uma cesta básica ajudando a quem necessita então não deixe esse projeto parar não está aqui na tela músicasgospel40.gmail.com faça a sua oferta Deus vai multiplicar sobre a tua vida você que é empresário você que tem aí o seu próprio negócio você que está querendo prosperar com que tudo possa ir bem na tua vida tanto financeira quanto faça essa oferta ao Senhor coloque diante do Senhor, no altar do Senhor faça esse voto com Ele e você pode ter certeza que Ele vai te abençoar Ele vai te surpreender porque Deus não fica devendo nada para ninguém então está aqui, faça a sua oferta conforme a sua fé, conforme a sua condição o importante é ofertar com amor e você pode ter certeza que Deus Ele vai te recompensar e vai retribuir de uma forma multiplicada toda a oferta que você deixar no altar tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos eu quero orar por você agora você que está passando por um problema familiar por um problema financeiro problema espiritual você que está enfermo nós vamos orar porque nós cremos que através da oração todo mal cai por terra o julgo vai ser quebrado vai ser despedaçado esta maldição vai ter que ir embora da tua vida Deus vai entregar a vitória para você porque nós cremos no poder da oração e nós vamos orar nós vamos entrar em um clamor aqui por quebra de maldição e pelas causas impossíveis e se tem alguma maldição alojada qual for a área da tua vida vai cair por terra porque o Senhor vai te alcançar aí onde você está você não será o mesmo após esta oração porque Deus vai quebrar todo o mal da tua vida vai arrancar fora toda a seta maligna toda a maldição e você vai viver algo sobrenatural na presença de Deus vamos lá quero convidar você a fechar os teus olhos porque nós vamos orar agora vamos clamar ao Senhor crendo no milagre crendo no sobrenatural de Deus vamos lá querido e amado Deus pai nós já estamos aqui mais uma vez Senhor diante da tua presença em mais uma batalha espiritual onde nós oramos por quebra de maldição e pelas causas impossíveis tu conheces e sondas a necessidade de cada um pai que está aqui me acompanhando agora eu tenho certeza que não foi em vão essa pessoa receber este vídeo essa notificação porque o Senhor tem pressa em abençoar ela tem pressa em abençoar esta família Senhor meu Deus que toda maldição pai tudo aquilo que está tirando a paz tudo aquilo que está tirando a alegria do coração desta pessoa nós repreendemos agora pai vai de encontro a ela agora e com as tuas mãos poderosas ó pai toca agora do alto da cabeça a planta dos pés e se ela está sentindo alguma dor algum incômodo se algo está tirando a paz meu Deus que toda opressão maligna tudo que não provém do Senhor cai por terra agora é no nome do Senhor Jesus que nós repreendemos que todo mal sai agora em nome de Jesus toda enfermidade toda seta que foi lançada toda palavra de maldição que foi direcionada a esta pessoa seja quebrada seja desfeito todo o laço do inimigo contra esta casa contra esta família meu pai vai de encontro aos teus servos agora que estão enfermos pai vai tocando nos ossos no sangue nas articulações aonde for necessário pai e que todo mal caia por terra e que toda enfermidade vai embora é no nome do Senhor Jesus que nós repreendemos todo mal agora o mesmo Deus pai que curou a mulher do fluxo de sangue o mesmo Deus pai que curou aquele homem no tanque de Bethesda é o mesmo que está conosco e nós oramos e clamamos agora e que o Senhor possa alcançar esta vida agora que está precisando de um milagre pai vai de encontro aqueles que estão acamados vai de encontro aqueles que estão lutando o Senhor para que possa sobreviver porque estão enfermos porque o diagnóstico médico não é animador mas nós cremos que a última palavra vem do Senhor é por isso que eu oro agora vai de encontro independente de qual seja a enfermidade o Senhor tem poder para curar porque a tua palavra diz que nada é impossível para ti por isso a Deus entra Senhor com provisão agora muda este cenário meu pai vai entregando vitória aos teus servos vai mudando Senhor esta situação entrega a vitória Senhor nesta causa ao teu filho a tua filha meu Deus e que todo mal caia por terra agora em nome do Senhor Jesus nós profetizamos a bênção nós profetizamos o milagre é no nome do Senhor Jesus que nós cremos na vitória pai vai de encontro a esta família agora e que toda opressão maligna e que as correntes as cadeias caiam por terra e que esta pessoa possa viver algo novo na tua presença possa viver o teu sobrenatural Senhor meu Deus nós profetizamos a vitória e um novo cenário um novo caminho e eu tenho certeza ó pai que o Senhor está mudando a situação a partir deste clamor e que todas as maldições e que todas as correntes estão caindo por terra e que o Senhor está entregando vitória a esta pessoa agora é o que nós te pedimos é o que nós cremos ó pai em nome de Jesus louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo você crer no poder da oração crer no poder da palavra de Deus então levanta as suas mãos e toma posse aí da tua bênção porque Deus hoje está te entregando vitória e esta maldição irmão esta situação foi mudada foi transformada você vai contar o seu testemunho você vai cantar o hino da vitória porque Deus hoje está te entregando a bênção através deste clamor toda maldição caiu por terra o que estava dando errado vai passar a dar certo na tua vida e você vai testemunhar aqui volte e testemunhe o que Deus fez na tua vida após esta oração que Deus abençoe eu quero pedir algo especial compartilhe este vídeo compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis irmão nos ajude a levar a palavra de Deus se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva se ainda não deixou o seu like até aqui deixe o seu like que Deus abençoe a tua vida a tua casa e se o Senhor nos permitir logo mais nós estaremos aqui às 18 horas com a oração poderosa do Salmos 91 um ato profético e eu tenho certeza que Deus tem vitória para a tua vida Deus abençoe um forte abraço a paz do Senhor